Olá, galerinha! Vamos continuar o nosso livro, módulo 2, na página 12, página 12. Brinquedos no mundo da imaginação e fantasia. No texto da música Mundo da Criança, aparecem os nomes de alguns brinquedos. Faça um traço entre o brinquedo e o seu nome. Quais são os brinquedos? Pipas, piões, bolas, balões, skates, patins. Vocês irão procurar o nome e ligar. Pipas. Vamos procurar o nome pipas e ligar. Pipas. Pipas. Próximo. Piões. Onde está o nome piões? Piões. 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 Próximo. Bolas. Onde está o nome bolas? Bolas. Bolas. Próximo brinquedo. Balões. Balões. Vocês irão procurar a palavra balões e ligar. Balões. Balões. Próximo. Skates. Onde está a palavrinha skates? Skates. Skates. Vocês irão procurar e ligar. Skates. Skates. Próximo. Patins. Onde está a palavrinha patins? Vocês irão procurar e ligar. Patins. Patins. Agora nós vamos para a próxima página do livro. Página 13. Página 13. O mar aguça a nossa imaginação. No texto da música Mundo da Criança, que trecho combina com essa ilustração? Transcreva-o. Transcreva-o. Que ilustração é essa aqui? O que vocês estão vendo? Uma baleia é um tubarão. Qual trecho da música Mundo da Criança que aparece? Essa ilustração. Qual trecho? A tiração agora eu vou mostrar para vocês. Vocês irão copiar aqui no livro. Olha o trecho. Baleias gigantescas violentos tubarões. Vocês irão copiar o trecho. Baleias gigantescas violentos tubarões. Beijos e até a próxima aula.